Eu acho que agora é o mapa de escolha do time da Black Trapos, é isso, e as composições também iam ainda indecisas, então podemos ver coisas aí mais variáveis, mas Mizzy já veio com o Homem, Lully, Hazy, gosto bastante, Blue veio de Sky, vamos ver como que a Bia vai vir, veio a Ela de Breach e a Luisa pra finalizar, Cypher, Tichinha tá feliz, enquanto isso, Mindo vem de Sky, Gimby vem de Timber, aí ó, Melão chamou, Mandy vem de Neon, Reninha de Killjoy e Gabi de Homem, gosto muito das composições, hein, acho que a gente falou do Double Sentinela, apareceu Double Sentinela, apareceu Double Iniciador aí, a gente vê uma Odekal optando por essa Neon e a equipe da Black Dragons optando pela Raze, né, quero ver aí agora dentro do servidor como que vai funcionar, né, o que você acha, Melão, você acha que o lado dos dois Sentinelas tem uma certa vantagem ali na defesa? O que que eu gosto do Duplo Sentinela na defesa? Você consegue ancorar, né, o C e o B, normalmente você consegue deixar os dois Sentinelas ali, às vezes pode juntar os dois no C e tal, e ficar batendo no jardim, batendo no jardim, doendo no jardim, acho que aquela região do mapa é muito importante, você ter esses duelos, ter esse domínio, de você manter, então os dois Sentinelas facilitam muito nisso. Mas do outro lado também, com dois Iniciadores, tem o Breach, tem umas regiões do mapa que são bem apertadinhas, o Breach faz muito bem esse papel, é muita bang pro lado da Black Dragons, então vamos ver como é que elas vão executar esse tipo de composição, e o Cypher, no ataque principalmente, vai dar uma liberdade também de lurkear. Mas, Belly, bora, meu amor, bora, bora, que tá começando o segundo mapa, Gabe já tá tentando achar alguém, mas a Gabi só simplesmente foi ali pela areinha, decou bastante, tá com uma bala no pente, leva agora a Gabi T, a Mizzy, e com isso, o time da ODK que tá avançando, tá fazendo, né, o ataque, vai ganhando um pouco mais de espaço, vantagem numérica, Blue tenta achar alguém, vem também agora, essa Leon pra acelerar o passo, vem o time da ODK agora fazendo um avanço, vão mesmo pra esse Spike Site C, já dominam bastante espaço, o time agora da Black Dragons vai tendo que vir pelas costas, começa a game, faz o abate, Mandia também já faz mais uma eliminação em cima da Bia, fica só agora a Blue e a Luísa, e um sonho de tentarem levar, e aí, Gabi não consegue deixar com que a Blue fique com esse sonho, sobra só a Luísa, seu Cypher, ela teca bastante, acaba tentando pegar um pouco de informação, mas é, finalizada, Gabi T faz o abate, pistol nas mãos do time da ODK. Magistral aí por parte da ODK, então, ganha o pistol sem nenhum, sem perder nenhuma jogadora ali, nenhum abate, tranquilo, a Gabi T consegue pegar a primeira kill ali na Mizzy, já tira o controlador de jogada, a gente sabe o quanto o controlador ganha tempo, principalmente na parte da defesa, né, round pistol tranquilo aqui pro ODK, agora vem melhor armada, coloca essa spike no chão aí, a BD provavelmente vai ter que fazer um eco totalmente seco, ou vai ser um stack, ou vai ser uma batida em algum lugar do mapa, porque a Lotus, ela possibilita isso, né, de você conseguir bater junto e às vezes até conseguir sair com a vitória aí, né, a gente vê aí o jogo pausado novamente, acho que teve mais alguma pausa técnica, a gente não sabe ainda o que tá acontecendo, mas aí, mas aí a gente já vê a compra da equipe da ODK, né, a gente vê duas budogs aí, duas pistols, né, na mão do Mandy e da Gabi, e uma espectro na mão da Mindo, né, a gente viu que a ODK farmou ali a orb, principalmente nos abates, né, as orbs do mapa em si ficaram por aí, e é uma coisa que eu sinto muito falta aqui no cenário, inclusive, que é fazer esse farm de orbs, né, a gente sabe o quanto é importante. Ah, acho que dava, assim, eu acho que essa compra de fazer dois econômicos é boa quando você compra duas, em vez das duas bulldogs. Vandal, né, ou Fanta. Vandal, Fanta, ela cria um dinheiro pra isso, dá pra fazer essa compra, né. Então, vamos ver aí, de toda forma, é uma boa compra ter um bônus forte, ou até às vezes deixar ali fazer econômico no chamber pra ele poder já ter uma operator o mais cedo possível. É isso, vamos ver agora como o time da ODK vai fazer o avanço, parece que vão tentar ali ir pro spike A, hein. Meu, Lotus é o mapa que é, ele é muito grande, né, três spikes, tem muita possibilidade de rotação, tem a portinha também pelo lado direito, mas o time da ODK vai indo no shill. Napper, notícia em última mão, não tem ninguém do time da Black Dragons nessa leitura que pode ser A. Tem um pouco mais, tem assim, recurso ali, a câmera da Luísa tá no B, mas de resto, tá, todo mundo não sei, vai rodar agora. Tá livre aqui, né, aqui pra BD é tentar tirar o máximo de armamento possível pra ODK ter que fazer essa recompra no próximo round, né, ou tentar morrer todo mundo pra spike pra não dar ponto também de ultimate. E aqui, aqui é um round simples assim, é só porque tem que acontecer, porque o final a gente já sabe. Pois é, a Blue agora vai tentando vir pelas costas, Gabi T já tá mirando, tem informação se vai passar, tecou bastante, conseguiu deixar a Lully com 30 de vida, tá. Agora o time da Black Dragons vai recuando um pouco, ainda não conseguem fazer o avanço, elas se dividiram, elas tão tentando cercar, fazer aquele famoso sanduíche, mas o time da ODK tá muito bem funcionado. Gabi consegue mais um abate, vem a Luísa, tentou trocar, mas a Gabi tem que conectar dois abates incríveis. Luísa aí é obrigada a deixar a sua vida pra spike, segundo ponto do time da ODK. Não foi um bom round pra BD, né, porque... Acabou morrendo todo mundo. Não, morreu quatro, dando ponto de ultimate só, a Lully morreu pra spike e não conseguiu levar ninguém do outro lado. E agora a gente vê a compra ali, ó, da Gabi e de Mandy ali pra já ter um bom armado, então o teamer da Gabi não vai fazer o trabalho econômico pra ter uma Operator tão cedo. Podia comprar agora, né? É, podia, mas assim, como sabe que é o round bônus, deixa aquele banquinho ali, né, vai tentar farmar as orbs pra ter também a sua ultimate, né. A Lully, que vem de escudo leve agora, né, na parte da BD ali, e já vem aqui um acelero nessa C. Vem um acelero, a spike ainda está no chão pro time, né, do ODK tentar pegar um pouco mais de informação, levar a vantagem de espaço, de numérica. E aí, Gabi já acha a Lully, que tá com 39 de vida, e aquele mini colete dela já foi com Deus. Não está mais para contar história, fazer a sua proteção, e com isso o time do ODK já vai rotacionando, vai tentando ver se tem alguém também lá do lado da A. Mas a leitura agora do time da Black Dragons foi um pouco mais cedo, tá? Levou a Lully já a fazer um pouco dessa proteção, ela vai já subindo a cordinha, ficando na parte superior ali. E olha como a ODK brinca com a BD agora, né, finge aquele redomínio do jardim ali no spike site da A, e já vem essa entrada pro spike site da C aqui, onde não tem absolutamente ninguém, só um fiozinho do Cephyr pra contar a história. Olha, não sei se você joga futebol na Apery, mas foi aquele famoso, até eu esqueci o nome agora, mas que você dribla, não dribla, vai que vai, não vai, e a bola vai pro lado, o adversário vai pro outro, e foi isso que o time do ODK conseguiu fazer, você que joga futebol, desculpa aí. É o famoso elástico. É o famoso elástico, mas tá aí, ó, Lully consegue descontar em cima da Gabi, já pega o primeiro, mas acaba caindo pra Luísa, mande também, já consegue mais uma eliminação, sobra só a Blue e a Lully, elas que têm essa informação, começa a Lully agora, mas a Mandy desconta, sobra só a Blue com a sua Sky, já viu ali que a Mandy tá perto, mas a Mandy finaliza, round um pouco mais tranquilo do time do ODK, 3 pontos. 3 pontos a gente tá vendo um déjà vu aqui, digamos assim, né, da Ascent, a gente viu... É, a gente viu... Já vã? Vou fazer comigo, o goleão é piadocas. A gente viu uma ODK abrindo um 3x0 ali na Ascent, depois conseguindo o quarto round, agora a gente vê aí uma ODK de novo abrindo 3x0, a gente já vê uma Mandy com uma ult ali, né, da Neon, a gente sabe que principalmente no Eco essa ult ela pode fazer muito estrago, então vem a BD agora no round econômico, aí não vai ter dinheiro nem pra comprar muita coisa, mas aí só umas xerifes, algumas em disco do leve, com alguns utilitários, então aqui tá tudo em aberto ainda, digamos assim, né. A Lotus, que é um mapa que na minha humilde opinião, ela é mais ataque, né, eu acredito que o lado atacante tem essa vantagem, né, e a gente vê uma ODK atacando de uma maneira muito agressiva, sendo bem feito com dois sentinelas, né. E o mais interessante é que a Lotus, né, Melão e Naper, tem o mesmo sentido de Ravel. Três spikes, só que ela é um pouco maior pra mim. É, então, é exatamente isso. Pra defesa, a rotação é muito mais demorada, cara, muito mais demorada. E as portas também, né. É, então acho que assim, ela é mais ataque não só pelo fato de ter três spikes sites, mas é mais pela demora que você tem de rotacionar, sendo da defesa o ataque tem uma facilidade um pouco maior de um pro lado pro outro, né, então tem esse lado aí. Mas é um início até que normal, né, a ODK fez um trabalho econômico pra ter um bônus round bem armado e deu super certo, conseguiram pontuar, vão forçar agora a BD para a quebra econômica, tem tudo pra abrir nesse 4x0. Mas assim, vamos ver, ainda tem muito chão pela frente, mas a composição da ODK pra defender também é muito boa. É, são dois sentinelas, né, de certa forma, igual você comentou, né. Fica um sentinela no spec site da C, um sentinela no spec site da B. Ou ninguém na B, na verdade. É, também, dá pra deixar só alguma coisa ali, algum utilitário, e aí bater essa de uma forma muito forte, né. Então volta aí agora o round, a gente vê aí uma Black Dragons, economicamente falando, muito prejudicada, prejudicada, e uma ODK aí muito melhor armada. Mas o time da Black Dragons vai depender muito da onde a Luísa vai conseguir ter essa informação pra Blue poder trabalhar a sua bang em outros locais. Mas Mandy consegue o abate, vai buscando o segundo, vantagem numérica agora, consegue a Gabi também, mais uma liberação, Mizzy já vai caindo nas mãos da Gabi! Dois abates nas mãos dela, sobra só a Blue e a Luísa. E aí a Blue acaba de estrear na torreta, vai tentando aquela rotação pelas costas, porém a Aninha está esperando para dar as boas-vindas, tá? Ela tá ali, ó, já teve informação. Leva a Luísa, vai buscando a segunda, mas a Mandy faz o abate! E aí é perfeição nas mãos do time da ODK! Eu quero ver a BD fazendo a mesma coisa que eles fizeram agora no armado. Exatamente. Batidona. Porque assim, agora, econômico, quer trocar tiro? A ODK falou, demorou, vamos trocar tiro, tô melhor armado que você, trocar tiro junto, todo mundo. É, vamos! Mas se fizer isso no armado, na pera pode ser outro rolê. Com certeza, ainda mais porque a equipe da BD tem um Brit e uma Raze ali, né? Tira muito de posição com o cartucho de tinta ali, né? O stun do Brit. O stun você gruda no chão, né? Exato. Gruda, não tem como. Olha, e a gente vê aí uma Luísa de Odin, hein? Cara, Odin em Lotus. Sabe quem inventou essa desgraça de Cypher? Tixinha. Infelizmente foi, cara. Ele jogava Bind, jogava Bind no Aladim e ficava a varanda essa desgraça. Olha lá, é isso que ela tá fazendo aí. A gente pode entrar num acordo. Que vergonha, que vergonha, Luísa. Vamos fazer uma repetição. Tem caras como Nets, Swigetsu, pessoas, jogadores realmente incríveis de Cypher. Mas você vai copiar a Tixinha, cara? Fim de carreira, Luísa. Que isso, hein, Tixinha? Não deixava. Eu cobrava um amiguinho, mas ó, agora temos 4x4. O time do DK vai fazer anotação. Lully, já achou a Mindo, hein? Cartuchinho de tinta e corre, minha filha. Bombinho também já vai, buscando mais a sua proteção. Com isso, não tem duelista ali pra acelerar o time do DK, né? Aquela duelista de mobilidade na Aper não tem essa situação pelo time do DK com o Mande. E aí, vão já fazendo a Spike vindo ao chão nessa A. Porém, o time da Black Dragon já fez uma reitura muito rápida. Já vem todo mundo pra cá. Exatamente. Aqui é um reteque sincero agora, né? A Gabi já é explotada ali. A Lully consegue o abate. 4x2. Luísa tá ali com a sua Odin. Já faz o abate em cima da linha. Sobe a sua Gabi ter. Consegue ainda descontar, mas a Bia quem faz o abate já vai indo pro defuso. É a minha Odin. Não pega não. Não pega Odin, não. Não, meu Deus. Round aí, ó. A BD fez exatamente o que a gente comentou, né? Que a gente queria ver fazendo na armada. Essa batida no jardim ali, né? O primeiro kill foi na região do Spike Site da B. Só que depois a Lully consegue manter esse jardim avançado aí. Pega informação, consegue rotacionar e joga na vantagem. Esse sprayzinho da Lully, né? Que ela pegou esse abate ali. É coisa linda de meu Deus, hein? Essa seguradinha de sprayzinho assim da Wanda. Tem toda uma angulação, né? Ai! Eu sou louco. Nossa. Louco você é mesmo. Eu tenho sonhos maravilhosos com sprays de Wanda. Spray transfer. A coisa mais linda. Ó! Ai, se eu peguei esse tiro. Pegou, hein? Pegou no pé. Pegou! Pegou no pezinho, hein? Mas já curou, né? Utilizou o Fandavuza ali pra se realocar, se reposicionar. O One Way. É, o Bombim. O Bombim já foi de arrasta pra cima. Essa é o One Way do homem aí nessa região do jardim aí. Essa entrada é muito forte, né? Eu não tinha visto ainda. É muito tempo. Vem agora. Tem a ultimate também. Nas mãos da Lully, ela vai ter que achar alguém, hein? Ou vai acabar gastando. Tá sem pantufa, né? Aí atrapalha um pouco. Aí, que pecado. Acabou. Ah, nem pegou! Cadê-la! Não, 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 não. A Lully conseguiu. Não, 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 não. Calma, Belly, calma. A Gabi Tê, a Gabi Tê. Nem tava perto da Uti. Não, ela tinha dado TP. Ela deu TP pra cima da Uti sem querer, velho. Não, 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 não. Que time maldito pra Gabi. Coitada, cara. Eu tô passando mal, velho. E o Bellon foi falar, não, não vai dar. E deu. Ultimate muito bem utilizada. A Bunch também já consegue o abate em cima da Lully agora. Vai acelerando. Já tá com a sua ultimate também. Tomou bastante dano, hein? 30 de vida. Não consegue dar dano na sua adversária. 30 segundos. Spike ainda não veio ao chão. Vem a Ria. Consegue cegar. Mandy. Tá do outro lado. E aí, não teve jeito. Mandy consegue na ultimate. Vai na finalização. Mandy novamente. Mais um abate. 6 de vida. E com isso, Blue e Luisa novamente vivas. O time da DK ainda não colocou Spike no chão. A Ninha já tá plantando. Spike sai de V. E aí, a Blue e a Luisa vão ter que fazer o impossível agora, hein? Gabe consegue mais um abate. Luisa desconta. Só pra só ela. Sua o Jim. A jaula. E um sonho. Save. Save demais. Save demais. Eu acho que a BD jogou muito mal esse round agora, né? Tinha vantagem ali. Sabe que tinha um Mandyzinho lutado de Neon em curta distância. Dois abates ali que não era pra ter acontecido. É, a Bia tinha só guivado aquela região jogada junto pra treinar, né? E assim, a Lully, ela tinha conseguido tirar logo a Gabi T de jogada do round, né? Logo o controlador. Então, a vantagem era muito grande pra BD. Acaba encurtando as distâncias aí. Mandyzinho, que é muito forte com a gente Neon aí e essa ult, consegue trazer o round então pra UDK. 5x1 no placar. E ó, agora a gente vê uma Neon aí recuperando uma Operator que provavelmente aí vai ir pro Chamber e pode ser que o estrago esteja feito. É, e é quebra econômica pra Black Dragons também. Novamente, né? Por isso que era importante, né? Ter guardado as duas armas quando sobrou ali a Louise mais... Quem? Era a Blue? Era a Blue. Era a Blue, né? Então, ali era bom ter guardado. Era um 2x4, muito difícil. E uma pausa tática da BD pra trocar uma ideia. Porque assim... Tava precisando, né? A defesa tá boa. A defesa não tá ruim. Sim. São as tomadas de decisões. Mid round, exato. O setup, a proposta, tudo tá show. Agora, por exemplo, como a Nava comentou, na hora que o Mandio puxou esse ultimate, sabe? A Bia ficou ali dentro do Secret esperando pra trocar tiro. Não tinha ninguém pra tradear ela. Exato. Aí tava a Mizzy dentro do Spike B. Elas podiam ter ou as duas no Secret... Jogado junto, né? Ou as duas pra fora do Secret, ele no ponto. Jogar mais junto pra ter essa trade. Né? Tava tudo muito bem... Já tava muito bem resolvido o round a favor da BD, mas também o Mandio jogou bem demais. E tava precisando dar essa pausa aí, a BD, pra tentar se achar na partida, né? Como a gente comentou, é o mapa de escolha delas. Sim. Elas picaram esse mapa e a gente tá vendo aí uma ODK abrindo o placar, abrindo uma larga vantagem. E assim, se não tentar ir atrás, depois fica muito tarde pra tentar recuperar, né? 5x1 já diria aí que a primeira metade pra ODK já tá muito bem encaminhada. Mas ó, é que a economia da ODK tá muito saudável, né? Sim. Inclusive ali era pra a Nia ter dropado pra alguém, pra não estourar essa grana, hein? Exatamente. E ó, a Operator que salvou, ficou realmente nas mãos da Gabi, tá? Esse Timber aí vai encher muita paciência. Enquanto isso, é meio que uma forçada, né? Tão tentando o time da Black Dragons por conta até da Odin, que a Luísa conseguiu guardar. Exato. Entendeu? Consegue ter um pouco mais de forçada. E ó, o time da ODK já vai acelerando. Nossa, Mandio. Mandio ficou cega. É devorado. Acabou tendo que rotacionar um pouco mais, mas o time da ODK já tá praticamente toda posicionada, tá? Só a Gabi tá um pouco mais recuada, tentando ver se alguém vai tentar fazer aquele lurkerzinho, né? Chatíssimo. Mas Spike rapidamente ao chão e todo mundo vir. Luísa tenta varar, achar alguém. Se ela visse o que eu tô vendo, teria ido um pouquinho pra esquerda. Tá sério? Se ela visse e tá vendo, é melhor passar o negócio de gotador dela. Agora ela tá vendo nada. Tá pura, não. Vim expresso agora. Mandio consegue a linha descontar em cima da Lully. Luísa desconta em cima da Mandio. Já tem agora a ultimate da Killjoy. Acabou a linha sendo levada. Mas sobra só a Gabi. Luísa já tá fazendo desarme. Gabi leva a primeira, mas não teve jeito. Mizzy faz eliminação. Com isso, ponto nas mãos do time da Black Dragon. Primeiro mérito da Lully que conseguiu vir pelas costas e matar. Isso é trocada. Só naquilo, todo mundo virou pra ela. E aí, esse plant, esse plant, ele é feito pra quê? Pra você colocar Spiker no show ali. Jogar pra fora. E jogar pra fora. Por que que tinha gente dentro desse ponto ainda? Exato. É a pergunta. E eu vou te falar, assim, né? A equipe da ODK tem dois sentinelas. E tomar esse kill, tudo bem, foi pela porta ali, né? Tem aquele vãozinho que você consegue enxergar. Mas assim, não era pra ter acontecido. Não era pra ter perdido da maneira que perdeu. Gastou ultimate da Killjoy. A gente viu que só tinha o Cypher e a Raze, que tinha armamento ali. Então, round muito importante pra BD. Já vem acelerar aí no Spark 7 da CEPA. Vem acelero. Tem a jaula também pra impedir um pouco que force rapidamente. Continente. Vai combando a Blue. Agora ficou ali surda, um pouco desnorteada. Utiliza seu passarinho também pra tentar deixar alguém tal como ela. Mande. Não acha ninguém. Tem fio do Cypher ali, ó. Ela que não vai passar por debaixo da cordinha, não é mesmo? Eu não passaria. Acabou destruindo. Mas essa destruição na Rapper também revela um pouco do trabalho que o time do ODK possa tentar fazer. Exatamente. E assim, né? A BD entende agora que a ODK não vai mais tentar entrar nesse Spike Site da C, né? Viram que tá o Cypher ali. Vem também o manto sobre o do homem que consegue ganhar muito tempo. E já vai rotacionando pro Spike Site da onde a Lully já tá avançada. Nossa, a Lully vai marotar. Pode, né? Marotar muito. Ela acabou levando a Gabi. Vai tentando levar a segunda. Duas vezes ela consegue mais um abate, hein? Não conseguiu. A terceira acabou sendo descontada. Bia faz duas eliminações. Com isso, sobra só a Aninha. Um sonho. E vai sendo caçada. Consegue também descontar em cima da Bia. Tá com a Spike. Tem a Mizzy, tem a Blue e tem a Luísa. Lembrando que a Blue já ultou. Então não tem a Sky com essa ultimate. Vai terminar pelo ponto B e vai encontrar com a Blue. A Blue tá ali. Olha o time. Gostam 10 segundos. Olha o time. Ela conseguiu tecar bastante. Tá tentando fazer o plant. Tem para na opção dela. Mas aí não teve jeito. A Mizzy veio, finalizou. Deixe que era a Luísa tomando com a 3. Ó. Como é que eu achei? Tu falou que susto eu era. Você vê que elas estão bem serenas, né? No primeiro eu tava aguentando. Agora deu uma calma. Até porque começou numa Lotus um pouco mais dificultada. É. E assim, assim como eu tinha comentado. Tá fazendo replay, né? É. Eu ia comentar isso. Que a UDK tinha aberto 4 a 0. Aí depois a gente viu um ABD crescendo na Asset. Aqui tá acontecendo a mesma coisa. Parece que a ABD entendeu como a UDK tá jogando, né? Então agora tá parando a mira. Tá punindo. Não tá avançando costas igual antes tava fazendo, né? A Lully já tava sendo punida. A Lully ali jogou muito bem, né? A Bia tava segurando o stun pra ela também. Muito perfeita. A Lully aí é uma jogadora que pra mim, ela é excelente. É sempre muito, muito estável. E quebra econômica do UDK. E aí via expressa já pra tentar entrar. Paranoia também consegue encaixar bastante. Mizzy faz este abate. Mindon tá com 19 de vida. Conseguiu destruir, mas não por muito tempo. Porque a Lully fez a eliminação. Bombinho também já vai caçando alguém. Olha onde tá a Gabi T. Como é que foi parar lá? Com o teammate? Com o teammate. Provavelmente com o teammate. Gabi T. Utiliza sua ultimate. Vai no shield, hein? Podia não ter esperado ela, né? Jogar. Vai contra a Lully. E acaba com que a Lully no X1 leva a melhor. Novamente sua linha. Consegue a eliminação em cima da Lully. Mas aí foi finalizada pela Blue. E o time da BD já faz seu quarto ponto na per minha amiga. Recuperação incrível do time da Black Dragons. Essa pause parece que tá sendo o segredo de tudo, né? Exatamente. E aparentemente teve uma pausa aí também. Não sei se foi pelo lado da ODK. Mas assim, entra na partida agora a BD. Consegue se encontrar ali dentro do jogo, né? Tava comentando antes que tava sentindo um pouco de falta de trade delas. Agora o trade tá sendo instantâneo. A gente tá vendo uma Lully gostando do jogo também. Crescendo muito aqui. Pode ser que esse round aqui fique tudo igual na partida, né? Vamos ver o que a ODK vai tentar trazer de diferente. Pra tentar surpreender a equipe da BD. E tentar de novo abrir essa vantagem que tava tendo, né? A gente vê o coach da ODK aí. O Matt, né? Matt. Não sei exatamente como que pronuncia o nick dele. Mas tá falando bastante aí. Passando as coordenadas pro time. É, uma situação... Tava muito bom o jogo pra ODK. Mas acho que... Na verdade é assim, né? A BD meio que só perdeu o round de bônus. Que aí a Zeda legal... O Piston. O Piston, depois o round de bônus. Que também nem foi tão bônus assim. E dois Ecos, né? É. E aí, cara, voltou pro jogo no próximo armado. E tá aí fazendo as batidas, dominando o Jardim. Fazendo isso muito bem. E foi aquele econômico, né? Exato. Meia compra, mais ou menos, que elas venceram, que fez toda a diferença. E agora a situação é mais delicada pra ODK. Porque se perder aqui é quebra econômica. Então, round equivale dois pra Black Dragons. E só ressaltando, a Lully já tá com o ultimate de novo. Isso que eu ia comentar. Que se a ODK entrar e plantar a Spike, tem que tomar cuidado no retake. Porque a Bia também tem sua ultimate. Teve passarinho, a Lully já tá com a sua ultimate. Consegue a bate em cima da Mandy. Vantagem novamente numérica pro time da Black Dragons, que tá realizando uma defesa ali. Incrível, tá? O time do DK agora está tendo que se realocar, se reposicionar. O Mindo ainda tenta um pouco de informação ali do Spike. Olha, pela fortinha, não acha ninguém. Mas deu aquele tec-tec, né? A Miz já falou, opa, pera lá. Minha Anja, alguém está tentando passar aqui. Vamos dar aquela recuada. E assim, né? O DK agora perde exatamente aquela gente que faz a entrada, né? Então agora tem que jogar um pouco mais lento, tem que tentar punir. Nossa, muito gap, deixou muito gap na perda. Muito gap. A Blue tá na parte superior agora. Gabi T já vai colocando essa Spike ao chão. Miz, faz o primeiro abate. Busca o segundo. Gabi quem consegue fazer esse abate. 3x3, Spike plantada. O time do DK agora tem que tentar fazer a gente afterprint. Segurar um pouco. Lully vai destruindo a corretinha. Luísa! Com a sua odinha, hein? Não quer saber? Gabi T em cima da Blue. 2x2. Lully e Luísa. Mas aí a Luísa tentou parar. Acabou sendo levada. Sobra só a Aninha e a Lully, hein? Tem ali catuxo de tinta. História bastante. A Lully não consegue. A Aninha finaliza. E com isso, ponto nas mãos do time do DK. Nossa, a Lully conseguiu conquistar muita coisa. Muita coisa. E aí elas resolveram se reorganizar. Deixaram muito gap nessa região do jardim. Não teve uma soma. O resto da galera fica ali. A gente viu a Bia recuando sozinha. Ficou lá do ponto. Tinha um caminho livre ali pra passar pra base delas também, da BD. E a ODK viu tudo isso muito bem, né? Exatamente. E assim, a Mindor ainda atirou na Bia. Ela poderia ter marotado, né? Ter passado pela base ali, igual você comentou. Então, a ODK volta a pontuar. E precisava desse round economicamente falando, né? Vem armada aí pra ambos os lados de novo. Já vem um time berutado. E ó, vem pressão no meio. Pressão no meio, passarinho. Acabou estourando. A Lully vai recuando. Tomou só um pouquinho de dano. Ali, 97. Gabi. Tá buscando um pouco de informação na escada. Mizzy tá na parte superior, né? Aquele high ground de cria. Pega um pouquinho de vantagem, de olhar. LULU! Minha amiga! A Gabi consegue a bate. Importantíssimo. O Mandy vai acelerando. Lully já sabe que a passagem é pro lado A. Tem smoke. Vai jogando aquele bombinho. Vendo se acha alguém. A Gabi tem quanto isso. Já está plantando. O chão ficou ali, ó. Meio tremido. Tem a bate. Mizzy consegue. Pia também. Faz a bate em cima da Gabi. Com isso, sobra só a Mingo. Não deu tempo de plantar. 47 segundos. Vai ficar estourada. Tá rendida, hein? Tá rendida. Mas o time da BD ainda não teve essa visão. Mizzy troca tiro. Já sabe onde a Bindel tá. Consegue o abate. Mas 39 de vida. Tem agora a Bia. Mas quem finaliza é ela mesma. Tinha a Luisa na contenção. E é ponto do time da DK. Esse round aqui, a DK jogou muito bem, né? Ganhando espaço. Passando por esse spike site da A ali. Na hora que foi plantar a spike, veio o teammate do Brit, né? Faz aquele retake. Chega somando todo mundo no bondo. Muito bem jogado por parte da BD aí, né? Agora tá um 6x5. Aí pode ser que a gente veja de novo uma amostra da Ascent aqui. Um 6x6. Mas tem aí. Ó, e foi isso também. Ah, não. Foi o contrário. Era a DK. Tava com 6x5. É, mas tá assim, não tá? Ah, não. Tá a BD na frente. É. Então, aí assim, né? É verdade, verdade. Tá 6x5. Pode ser que a gente vê aí uma Aninha com o Ultimate. Vamos ver o que vai rolar aí. Porque já começou o frenético, tá? Bia já foi caindo pra Mandy. Vai Mandy pegando um pouco de informação. Aqui no jardinzinho. Enquanto isso, a Lully tentou achar alguém. Mas Aninha já coloca a sua Ultimate pra jogo, tá? Olha a Blue. Vai tentar fazer o avanço. A Blue também, hein? Não tem nada nas costas, hein? Busca informação. Mandy fica na escada. Tem ali V expressa. Que isso? Spike já foi plantada. Bia não está viva. A Blue vai tentando deixar alguém cega. Conseguiu, hein? A Aninha acabou ficando cega, mas a Mandy consegue o abate. Novamente, vantagem numérica. Mandy ali. Tem toda essa informação. Mizzy, desconto em cima da Mandy. Vai buscando. Gabi tá um pouco mais ecoada. Mizzy tenta fazer metadinha. Acaba a Luisa! Fazendo dois abates, Gabi T. Consegue descontar junto com a Gabi. E fica o round nas mãos do time do Odekar. Eu sou fissurado em spray transfer. Obrigado, Luisa. Sim. Que a Luisa jogou agora. Eu tava aqui tensa, achando que poderia ter um round pra BD aqui. Round muito bem jogado da Odekar. Consegue, então, passar à frente e virar o Ralf aí na vantagem, né? 7x5 agora. Esse round pistol vai ser muito importante pra BD, né? Tentar garantir aí pra tentar voltar na partida. Tentar empatar o jogo, né? Nossa, esse round aí foi por detalhes, hein? A gente viu uma Mizzy ali desarmando a Spike em cima do Naninxame e tomando paranoia e é tudo. E a Luisa dando o cover ali. Nossa, que round. Teve uma sequência de coisas acontecendo. A Luisa com a sordinha ali acabou ganhando muita vantagem também, né? De controle. Mas tá aí. Pistão na tela. 7x5, lembrando que esta escolha é a escolha do time da Black Dragons, tá? É a escolha delas. Agora, botando a defesa. Band já vai caindo. O HBT consegue descontar. Dois abates da HBT. Sobra só a Mizzy e a Luisa. Mizzy está com a Spike. Tentando ali pela porta. Ver se tem alguém. Consegue já indo pra B. Enquanto isso, o time da Odekar pode fazer aquele famoso sanduíche. E é isso que a Luisa vai fazer, hein? Joga junto, gente. Estamos separadas ali. Já tem a Mizzy indo pra A. Vai fazendo esse Spike vindo pra A com a Luisa na B. Não tá fazendo sentido isso daqui, Napper. Joga junto. Sim, a não ser que a Luisa brilhe agora nesse Lurker aí pela porta. É, difícil. Brilhou os olhinhos dela. Ficou cega. Não tem visão. A Mizzy tá num sonho. E foi eliminada a linha. Consegue esse abate. Luisa também já desconta em cima da HBT. Mas vem a Gabi. Faz a eliminação em cima da Luisa. E pistam nas mãos do time do DK. Olha, esse pistol, o DK fez uma batida insana ali na região do Spike Site da C, do Morrinho ali, né? A gente viu uma HBT pela região da porta ali, pelo Spike Site da B, segurando sua paranoia. Quando teve o contato, veio a paranoia, abre a porta, bate todo mundo junto, sai na vantagem ali. Não entendi esse final como a BD jogou, né? Igual a gente comentou aqui. Foi uma pra cada lado. Seria muito mais vantajoso se elas se juntam, vão pro Spike Site da C. Ou que fosse pro Spike Site da A mesmo, né? Acabou aí jogando um 4x1, digamos aí, duas vezes, né? Então, o DK pontua e vem melhor armado agora. Melhor armado. 8x5. Ó, Lully. Lully tá pegando o Orbe, que você tanto falou, minha amiga. Que não, estavam pegando o Orbe. Verdade, né? Não pegou nada no primeiro lado. É isso, ó. Pegaram o Orbe. Time agora. E pro ataque é tão fácil, gente. A da C e da B é muito fácil. E a do A pra defesa também, né? É uma Orbe praticamente guivada ali, né? Esse Orbe aí quase ficou com Deus. Mas a Lully acabou ali, dando luz esbravadora nos seus olhos. Smoke pra impedir um pouco do avanço. Mingle. Tá só, olha. Tem smoke? Tem que atirar, minha filha. Não tem jeito. Vai que, não é mesmo? Smoke na parede, né? Pois é. Vai que vai. Numa dessas, dá sorte. O dia vira pra vocês e você acelha todo mundo, né? Smoke. Até hoje eu não sei se smoke na parede ou smoke na chocolate. Os dois, eu acho. Ah, entendi. Bacana. Eu demorei uns 5 segundos pra que nem esse chocolate. Mas beleza. Lully consegue fazer uma bate em cima da KBT. Vem a Mindo. Leva duas. Vai tentando a Aninha também conectar mais uma bate. Sobra a Lully, Bia e Luísa. Lully já sabe que a Aninha tá ali, hein? Mas acabou que a Aninha deu a melhor. Sobra só a Luísa que foi finalizada pela mãe de 9x5. De Marshall. 9x5 assim, eu não sei se a... Se a ODK fez isso justamente porque sabia que era um econômico do ABD. Mas eu gostei do jeito que elas jogaram. Elas jogaram com a Sky na região do Spike Site da C... Da B, quer dizer. Aqui o Joy e o Homem no Spike Site da C. E a Neon e o Chamber vai ter no Spike Site da A. Se a BD entender... Se a ODK jogar assim e a BD entender, esse Spike Site da B vai ter um problema pra segurar, né? Apesar de que elas tão que vão no Spike Site da B pra jogar um retake, né? Vamos ver como que... Ó, aparentemente agora elas inverteram. Vai ter uma batida nessa A aí. Já tão colocando pressão, tá? Nesta A. Lully já foi pra cima. Mande. Não larga, né? Essa maior chola que é essa. Tá longa distância. Não deixou pra Gabi. Gabi que tá ali, ó. Pistolinho, sonho. Mas tá de timber também, né? É. Coloca o caçador de cabeça, tá tudo certo. Não tá precisando no momento. Aquela posição aí da Gabi ter atrás da caixa que ela tava, né? Dá pra fazer com o TPzinho só? Dá. Nossa, gostei. Vamos ver se vai ter encontro ali. Tiraram... Destruíram ou tirou? Destruíram, né? Já um dos fiozinhos da Luísa. Foi o cachorrinho da Scar. E aí? A Gabi acabou caindo pra Blue. Vem a Blue tentando pegar mais um abate. Mindle tá na palha de superior. Agora já viu que a Mizy colocou o brinho ali pra jogo. Mindle fica um pouco seca, mas também vai com a sua luz esbravadora, entendeu? Tentou ali, ó, dar aquele trocadinho de boas. Tomou um pouco de tiro. Spike já foi pro chão, hein? Luiza consegue abate. Aninha desconta, mas a Mizy também já vem em cima da Aninha. Mindle começa a desarmar, mas não consegue com isso. O time da Black Dragons faz mais um pontinho. Onde é importante aí pra Black Dragons, e você vê, né? Se a Black Dragons quiser dominar esse jardim do A.I., ela vai conseguir de uma maneira tranquila, porque a gente tem um stun no Brit, tem um cartucho de tinta da Haze. Então consegue ganhar um espaço de uma maneira muito forte, né? Falta um pouco desse dano aí pra ODK de utilitários, né? A gente vê uma Neon e o Chamber que não conseguem segurar muito, né? Ó, a Lully já tem o teammate, a Haze, e a Killjoy está a dois pontos. Exato. Então acho que dá pra Blu trabalhar, ó, pegar esses dois que faltam, porque o combi é muito forte, né? O teammate da Sky pra dar informação de Utah à galera e vem ela. Mas não vai fazer isso não. Só vai entrar mesmo o Tada. Lully! Ai, ai, Lully! A Ninha não deixa com que estraga prazer escante, hein? Vem a Mindo, consegue a informação, a Ninha faz abate em cima da Bia. Miz, acaba tendo que recuar. Acaba a Miz fazendo dois abates em cima da Ninha. Sobra a Gabi, Gabi T, pelo time do ADK. Agora não sobra ninguém, porque essa dupla tá imparável. Faz duas eliminações, meu português já foi com Deus nesse round acelerado. Plural, plural. Plural é luxo, meu irmão. Não, plural é optativo, é facultativo. 9x7. Parece que o Canaper falou, meu amigo. Aconteceu, o time da Black Dragons teve a leitura rápida. É, mas assim, não vamos esquecer, esse mapa, ele é melhor pro ataque. E foi um 7x5, favorável ao ataque. Venceu o pistol, show e tal, mas ainda é um mapa favorável ao ataque. Mas, Naper, eu achei que o round ia pras cucuias depois do que a Lully aprontou. Eu também. Na hora que eu vi ela puxando estragar prazeres, falei, já foi. E econômico de novo da ADK, hein? Tem a chance aqui da gente ver uma BD chegando mais perto ainda do placar. Pois é, temos aí 9x7, segundo mapa. Mas, ó, a Bia já foi eliminada. Mandy não quer saber, tá? É econômico? É econômico, mas eu vou fazer o meu aqui. Já levou a primeira eliminação. E aí, o time da BD, consequentemente, tem que ficar um pouco mais circulado. E olha o avanço. Vão se encontrar. E a Luísa tá sozinha, hein? Vai ser uma situação de trade ali. Luísa. Teve informação, mas Gibi não quer saber arrancando cabeça, tá? Só uma pedindo, não faz sentido você passar da linha do seu fio pra buscar informação. Exato. Sabe, ou deixa o fio lá, ou o cara vai, sei lá, vacilou um pouco aqui a Luísa. Foi curiosa demais, Belly. Curiosa demais. E aí, a Aninha agora acaba caindo pra Mizzy. Mas tem vantagem numérica o time do ADK. Gabi, 100 e 20 de vida, hein? É o Mizky, enquanto isso a Lully consegue descontar em cima da Mandy. Lully já vai tecando mais, mas tem a Gabi ter junto, tá? Deu bastante mudando na Mindy, mas aí a Mindy foi na Pistolation e consegue abate. E aí, a Spike foi mesmo assim plantada no Spike Side B. Olha, a Blue vai na sujeirinha, vai tentar dar a volta. No chill. Ela tá muito bem, viu? Ah, ela voltou, ela voltou. Não dava tempo, era perigoso. Mas a Mizzy ainda consegue se reposicionar, hein? Consegue trabalhar um pouco. Blue já veio com o passarinho. A Blue não pode entregar onde ela tá. Entregou. Mas vem a Mizzy, consegue abate. Mas Gabi, Gabi e Tê fazem essa dupla cair. Com isso, décimo ponto nas mãos do time do ADK. Décimo ponto nas mãos do ADK. E ali, né? A Lully também tentou antecipar a região da base. Ela não tinha bala ali. Foi atropelada. Round importante pro ADK, que não tinha muito armamento, né? Era um econômico, digamos assim. E agora... Só tinha uma marcha, né? É, só tinha uma marcha. Que o Mendezinho ainda acertou uma balaça na Bia ali no início do round, né? É, mas assim, o avanço da Luísa foi um vacilo. É, foi. E depois você, contra-econômico, ir pra esse ponto B também. Acho que é dar muita chance, é o azar. Exato. Eu acho que ali, depois, no momento que a Luísa caiu, acho que a BD poderia ter redominado o spike site da SEI. Tentado plantar ali, né? Mas não tô dentro do jogo pra falar, então vem aqui de novo um armado de ambos os lados e um acelero aí no spike site da A. Já tão colocando pressão nesse spike A. Eu tô sentindo, tanto no ataque da UDK até agora, os times tão usando pouco a porta ali da árvore, né? Exato. Explorando mais a região ali do meio do jardim mesmo. Olha a Gabité. Ela sabe, hein? Ela tá sentindo. Mas tá ali, aquela linha cruzada, né? Porque a Gabité tá de um lado. E esse bait de pegar a trap ali. E não teve jeito, o Gabité acabou levando a Luísa. 4x5, tem a linha que o ultimate mande também que o ultimate, tá? Já foi falando, chamou, chegou. Não teve jeito. Lully ficou estunada, agora o ultimate foi destruída. Dessa que o Joy acabou gastando, mas acabou conseguindo fazer com que ela não fosse funcional por tempo necessário. Vem agora o time do ADK ainda tem a vantagem numérica. Vai tentando. Tem um pouco, o Clarão já foi. Bia consegue a bate. Vem a Mizzy, vem a Blue. Só que a Mandy e a Gabi não querem saber. Mizzy agora. Vai sozinha num sonho, Mandy tá ultada. A Gabi vai fazendo desarme, mas a Mandy faz o abate com isso. Décimo primeiro ponto nas mãos da ADK. Um round um pouco bagunçado na AP. Bagunçado demais essa ultimate da Aninha ali. Foi numa região que, né? Mesmo que tivesse limpo ali, tinha que desconfiar. Porque poderia quebrar justamente só com tiros. A Lully ainda quebrou com cartucho de tinta. Vem aí 11x7. Pausa tática da BD agora que precisa entender o que tá acontecendo. São alguns detalhes que tá custando mapa pra ela. Ali foi pro Beleleu perder aquele 9x5, né? Perder econômico 9x5. Atrapalhou demais e agora não vem sem ser armado. Já deixa o décimo primeiro ponto para a ADK. E aquela decisão. Forçar o que tem, mas deixar 12x7 é complicado. Calma, gente. Não parece, não parece. Parece. Ai, meu Deus. Cara, mas é que a Luísa, ela sempre tá bem mais focada, né? A gente vê geralmente a própria Lully, a Blue dançando. É, mas ela sempre tá aqui, ó, focadíssima. É que nos últimos rounds aí o lurking dela não entrou, né? Não deu nada certo. Pô, mas sei lá, esse último round aí foi um baitzinho. Não, não. Não tô falando que ela jogou mal, mas sobre isso é que não tá dando certo. Sim, mas é que esse round aí, coitada, foi muito bait, porque tinha a trap do timbre ali. Ela tava escutando a trap do timbre, ela tava ligada com a Gabi T, possivelmente atrás da caixa. Só que aí a Gabi, ela tira a trap dela. Então a Luísa pensa, opa, tem uma possibilidade de infiltrar aqui. Só que tinha uma Gabi T muito bem posicionada e acaba... Elas optam pela minha compra, Napper. Não gosto. É, assim, a gente viu no mapa passado que a ADK trouxe um round assim, né? Com uma compra assim. Vamos ver agora se a ABD consegue segurar. Ah, é verdade, eles forçaram, eles forçaram. E é isso. 11 a 7, o time da Black Dragons vai avançando um pouco na A. Tem bastante recurso da aninha lá, tá? Então, se vai ter informação, vai ter também a releitura, né, do time do ADK. Ó, a Bia pegou o ponto ali da A e tem o teammate. Com isso, a Lully já vai colocando a granada, vai tentando levar alguém. Lully esbravadora, acaba deixando ela cegar por um pouco ali, um pouco de momentos, né? Aí, o português foi com Deus. A Lully subiu na maciota, nessa cordinha, tá? A Bia tá plantando. Ela não viu que há pessoas atrás dela. Ó, a aninha tá do ladinho dela. Ela não conseguiu ainda identificar. Ela tá escutando. As duas estão ali, ó. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas com isso, a Spike já veio ao chão com todo mundo vivo, hein? Uh, Luísa. Luísa! Foi encontrada pela Mandy. Lully consegue descontar isso com a daninha. Vem a Bia, tá na pistola, vai tentando pegar e foi uma passada longe. Tinha luz esbravadora, acabou ficando um pouco cega. Ulta, Bia, pelo amor! Bindo! Acabou caindo nas mãos dela, mas a Mandy consegue descontar. Vem, Gabi Dê! Faz dois abates! Com isso, o time do ADK já vai pro desarme, décimo segundo ponto. A Gabi tinha o ult, ela tinha que estar posicionada, sei lá, na árvore, até mais pra trás. Não ali close, né? Não close range. Não close range. Quando ela tava no meio do bomba ali, quando a Lully já deu o clear na região da base ali, que viu que não tinha ninguém, já a Ulta sabe que tá vindo pelas costas. Ganha tempo, né? Que foi, assim, a gente não sabe dentro do jogo como que rola, né? As situações. Porque é fácil a gente falar que a gente tá vendo raio-x aqui, né? Mas na hora do vamos ver ali é um pouco diferente. O DK, então, atinja aí o seu map point. Vamos ver se consegue fechar agora. Não bate o carro, né? Não bateu. E fecha de uma maneira mais tranquila, diferente do que foi a BD no outro mapa. E é isso. Bora acompanhar. O time da Black Dragons tá insistindo muito nesse spike. Sendo que a Ninha já tá colocando muito dos seus recursos. Então, já fica um pouquinho mais difícil pra avançar. Só que, ó, a Lully foi ligeira. Pegou o órgão pra pegar já soltamente de novo. O Phil também já foi na provocagem. Ela já puxou o ultimate. Talvez tenha sido cedo demais. Não identificou ninguém. Vai tentando limpar a área. E ela vai de novo ganhar esse espaço da base. E olha o abate. Mandy consegue o abate em cima da Mizzy. Blue já tá fazendo esse plant. Spike veio ao chão. Mas a Lully desconta em cima da Mandy. Tem agora o ultimate da Bia tentando concursionar todo mundo. Não achou ninguém. Faz com que o time agora do DK tenha que se reposicionar. Lully ainda tentando a vantagem. Mas, ó, o time do DK vem todo pela parte superior, tá? A Ninha vem na maciota. Lully quem faz o abate em cima da Gabi tem. Mas a Ninha ainda tá tentando, tá? Lully ficou um pouco ali sem visão. Então a Blue desconta em cima da Mind. Então sobra só a Gabi. Vai tentar esse sonho. A Gabi desconta em cima da Lully. Gabi de novo. Faz mais um abate. Mas a Luísa descontou e garante mais o ponto. O time da Black Dragons. Respira então a Black Dragons. Traz um round que era importantíssimo pra elas. Fala pra ODK que calma. Agora ainda não. Não vai fechar o mapa. A gente ainda tá viva na partida aqui. Coloca agora a ODK numa situação financeira não muito confortável. Tem chance aí de tentar ainda voltar no placar, né? Voltar a pontuar. Voltar a chegar mais perto. Quem sabe até tentar trazer esse OT. A gente vê aí que a Blue agora tem sua ultimate. A gente vê a Mizzy também com a ultimate dela. Vamos ver qual vai ser a proposta pro round. E é isso. Ó, time da Black Dragons tem quatro pontos pra ir pro overtime. Enquanto o time da ODK tem só um pontinho, minha amiga. Pra tentar descontar. Mas a Lully já foi em cima da Gabe, que tinha feito também um abate em cima da Bia. Com isso, desvantagem numérica nas mãos de ODK. Lully, mais uma liminação em cima da HBT. Tem a Lully expressa. Mas o time da Black Dragons vai fazendo avanço pro Spike. Que você mande. Que bala. Não deixa a Lully chegar, hein? Na balaça. Desconta. Blue vai pegando informação com o Lobinho. Mizzy não teve informação sobre a sua aninha, mas foi finalizada. Um round um pouco mais tranquilo nas mãos do time da Black Dragons. Lembrou muito do primeiro mapa, hein? Exatamente. E agora aqui é a hora da verdade que a gente vai ver aqui se a ODK vai fechar o mapa. Ou se a gente vai ver uma BD aí lutando aí pra buscar esse OT, né? Provavelmente vem uma pausa tática aí. Eu não sei se é da parte da ODK. Ou se é da parte da ODK. Então, elas vão conversar aí pra tentar fechar o mapa de maneira mais tranquila agora, né? Era uma situação econômica. Tentaram bater ali o Spike Site da C. BD segurou muito bem. E agora aqui, é o que eu falei, né? Agora aqui é a hora da verdade. Ganhar esse round aqui, pode ser que a gente veja um OT aí. Pode ser que quebre de novo a economia da ODK. E foi o que a gente falou exatamente no primeiro mapa. Ó, tinha tantos pontos pra fazer OT. Tinha tantos pontos pra ir. E você só tá a um ponto. O time da ODK só precisa de mais um pontinho, um round, pra ir pro Decider, que é Pearl. Quer assim? Quer te falar? Essa Pearl aí é 50-50. Porque os dois times jogaram muitas vezes. Gostam muito, né? Tiveram vantagem. É um... Ouso dizer que é um dos meus mapas preferidos. Eu gosto muito. Eu gosto bastante de Pearl. E assim, tá todo mundo ganhando ainda em Pearl, entendeu? E sabe por que eu gosto de Pearl? Principalmente pelo fato de que a equipe da BD traz o Harbor. Tô muito ansiosa pra ver esse Harbor. Que ainda não deu as caras aqui. Na verdade, deu hoje, né? Mais cedo, com a Loud, né? A Tyrell trouxe na Pearl. Na Pearl, você tem que tomar cuidado que eu tenho quinta série. Eu já ia falar, pô, você quer ser um Harbor pra jogo? Mas desculpa, não teve como. A Napper quer ver o Harbor vindo. Não tem jeito. E é isso. 9 a 12. Tem agora, novamente, a decisão que o time da Black Dragons tá nesse... Ó, em todo... Em todo ataque, elas tão forçando muito esse spike da... Só que, novamente, Manji tá com a ultimate. Mindle também. Isso pode ser muito perigoso. Pode acelerar mais ainda a defesa, a batida que o time da DK tem de fazer. Mas, por enquanto, ainda não. E, ó, a Luísa, ela tava com uma câmera ali no... No spike site da C, no avanço, né? Já pega a informação, já sabe que tem avançada ali. Então, aqui, a melhor opção pra elas... Ou elas se juntam e aceleram esse spike site da A, ou elas voltam e fazem esse redomínio da C, né? Porque a ODK já tem muita informação delas. Já sabe que pro spike site da C não tem nada. A Mindle agora... Usou seu cachorrinho ali na região do meio. Não sei se ela expotou a Luísa. Mas, ó, vem e acelera aí. Luz desbravadora, a Gabi tava ali, ó, cravadíssima. Já vem granada. Concussão não acha ninguém. Mas a balaça da Gabi conecta e muito. Leva a Lully. Blue tá fazendo esse plant. Vantagem agora numérica pro time da ODK. Mas a spike veio ao chão. Luísa pegou costas. Ó, a Gabi tá aqui, tá ali, ó, marotada. Se alguém aparecer nessa partezinha, ela já vai tendo informação. Mas, enquanto isso, o Cypher já vai revelando também o posicionamento. Mandy vai fazer a liberação. Missy desconde em cima da Gabi. Sobra só a Mandy. Já utiliza sua ultimate. Vai tentando fazer aquele desarme. Tá com oito de vida, quase nada. Vinha expressa. Tem a Bia. Tem a Luísa. Mas ela vai ficar conculsionada. Tá rendida e tá finalizada. E o time da Black Dragons chega a seu décimo ponto. E agora é uma quebra econômica por parte da ODK, né? A BD fez ali o que precisava fazer no round pra continuar viva aqui nesse mapa. A gente vê uma Lully com uma ultimate agora. A gente comentou. A BD tá gostando de jogar nesse spike site da A. Tá faltando a ODK ou fortalecer esse spike site da A, ou bater esse spike site da A. Não dá esse espaço pra BD jogar, né? A BD tá jogando bastante. Põe agora a ADK numa situação financeira não muito agradável. E aí, Belly? GG ou AT? Vamos ver, né? Porque mais dois pontos. Elas levam pro overtime. Tão ali ensaiando. Tiraram muitos recursos, como você falou. Vai vindo praticamente no econômico o time da ADK. A Bia já leva a Mandy, que poderia ser essa duelista, né? Pra acelerar um pouco mais, né? A Neon é chata. Ela vai colocando velocidade de ataque. E velocidade na defesa. Porque a Mandy praticamente tem que ir à frente. Então, ela faz toda uma front line pro seu time. Mas, ó. O time da ADK tá vindo pelas costas, tá? Na sujeirinha. Assim como a gente viu a ADK entrando no sigilo nesse spike site da A, né? Do outro lado do Ralf ali. A gente vê a BD fazendo a mesma coisa, né? A ADK tá provando o seu próprio veneno. E vem aí esse avanço costas. Mas o fio ali provavelmente vai denunciar, né? Vai fofocar. Fofoquinha! E a Luísa. Marotada. Marotada leva a primeira, hein? Vai levando a segunda. Pode levar a terceira. E leva três abates. Incrível o que a Luísa faz. Sobra só a Gabe. Ela vai tentando fazer a sua missão impossível. Tem que ali, ó. Fazer o abate. Fazer o desarme. Mas tá na desvantagem numérica. Mas a Luísa leva mais um abate com isso. Décimo primeiro ponto nas mãos do time da Black Dragons. Luísa, o que que você fez agora? Jogou muito. Deixou seu fio ali pela parte das costas. Fofocou ali que tinha costas. Abre, dá três balaços. Depois encontra a Gabe ali conseguindo a sua quarta eliminação. Agora aqui é o último round da partida, né? É normal aqui, né? Vamos ver se vai ter overtime ou se vai ser um GG. Volto a dizer aqui. A BD tá gostando de jogar nesse Spike Site da A. E aí, ô DK? Você vai deixar? O que que você vai fazer pra parar esse ímpeto da BD? Pois é. Até porque a Gabe agora tá com a sua ultimate. Tudo é forte. Tá na mão dela, hein? E a Aninha também tem toda a ultimate. Essa aqui, o Joy, será que vai? Porque, ó, temos a Missy que já foi. E tirou justamente o controlador da equipe da BD, né? Tá ali. Com isso, Lully pegando um pouco de informação. Bia não acha ninguém. Mande. Tá também buscando mais alguém. Luísa já vem pelo morrinho, tá? Vem na maciota. Vem limpando o Pixel, Pixel. Mas tem uma surpresinha pra ela ali no chão. Se ela vacilar, vai ativar. Porque a Aninha tá ali, ó, protegendo o que é seu. E ela tem o seu assalto neural novamente, né? Se ela conseguir uma eliminação, ela pode pegar toda a informação que a equipe dela precisa pra fazer essa entrada, né? Com isso, a Blue vai tentando com o seu lobinho, achar alguém e viu a Aninha. Vai tentando concussão, não consegue. O time da BD vai dominando o espaço. A Lully já gasta seu ultimate, não finaliza ninguém. Mas faz com que, obrigatoriamente, o time do DK tenha que recuar um pouco. Já tá fazendo este plant. Bombinho também já vai passando a limpa. E é isso, Spike no chão. Pode ser o round agora das mãos do time da BD. Ou a finalização pro time do DK, hein? Lully tava destornada. Teve também... Aquela passagem rápida. Vai cair do time da Black Dragons. Sobra só a Luisa. Ela tenta, mas é finalizada. E com isso, o time do DK vai garantindo este mapa de escolha do time da Black Dragons. Não vai ter jeito. A Mindum já vai fazendo o desarme. E aí, vamos para o terceiro mapa, meu amigo melão. Pearl será o decider dessa série que tá incrível, hein? É, meus amigos e as amigas. O segundo mapa é uma cópia. Repetição de história, ao contrário. Agora, quase se recuperou a equipe da Black Dragons. A ODK fala... Nananina, não. Aqui não. Vamos para a decider. Sim. Quebra o mapa dos adversários. E Napper... Que partidinha pegada, hein? Que série pegada. Eu não esperava ser tão pegada quanto tá sendo. Eu também não. Parece até que viraram, né? Os piques. Parece que a BD picou a Ascent e a ODK picou o Lotus. A gente viu aí, antes da partida, o Mendezinho falando que a principal mudança da ODK seria, né? Melhorar esse quesito de fechar jogos, de ter essa paciência. Então, a gente vê aí que a ODK tá conseguindo concluir isso que tá buscando, né? Então, a gente vê aí uma Lotus muito pegada, que foi ali nos detalhes. Eu achei que ia ter o OT, viu? Eu achei que ia ter o OT. Achei também, achei também, achei também. E agora a gente vai ver tudo na Pure, que é um mapa que os dois times gostam de jogar, assim, como a gente já tinha comentado aqui, né? É um dos mapas mais jogados das duas equipes, né? Enquanto que a BD jogou seis vezes na Pro e também na Raven. É o segundo mapa mais jogado da ODK, estão seis, três. E tá aí os melhores momentos. A ODK teve um grande início, né? Abriu esse 4-0, depois a BD buscou. Exatamente. Assim como foi na Ascent, né? A gente vê uma ODK ganhando um pistol, ganhando um bônus, abrindo uma grande vantagem. Depois a gente vê uma BD, depois de uma pausa, buscando, crescendo na partida, passando à frente. Só que aí... Esse econômico. Esse econômico aqui foi incrível, né? Você vê que essa Lotus, pra mim, foi muito detalhe de ambas as equipes, né? Um round que não era pra ganhar, acaba ganhando. Um round que não era pra perder, acaba perdendo. Então, tem que tomar cuidado nessa Pure. Se quiser se manter viva aí na tabela upper aí, os dois times têm que tomar cuidado, principalmente, com esses rounds aí econômicos. É, acho que os dois times têm momentos que abaixam muito a guarda, né? Sim. Acaba baixando demais a guarda, tá numa situação confortável. Como era nesse 9x6 aí, que a BD tinha muita vantagem também. Não, foi 9x5, né? 9x5, isso. Esse round aí também doeu bastante, né? Tinha a possibilidade de trazer a rodada aí pra sua equipe. Mas, assim, eu gosto de jogo pegado assim, Melen. Eu acho que a Pure, a gente vai ver o jogo também muito de detalhes, assim. Acho que quem errar menos vai também fechar a partida. E, pra mim, o fato mais interessante na Pure vai ser o quesito mental, né? Vamos ver como que as jogadoras vão ver. Mas, acho que o mental, os dois times já mostraram que tá ali, sabe? Sim, nesse caso... Conseguem voltar, estão conseguindo fechar quando estão na frente. Sim, no caso, eu digo mental pelo quesito de ser uma série muito pegada, né? Quando a gente sabe que é pegada, assim, muito de alto nível, assim, das duas equipes, a gente sabe que tem um cansaço muito forte, né? Então, vamos ver aí o que essas equipes aí trazer pra gente nessa Pure. Tô muito ansiosa aí. É, mas, ó... Antes da Pure... Os números, né? Números. Ah, você já sabe, sabe? Os números, sabe? Eu já ia te perguntar aqui o que você achava que... Olha, Lully, 309 de pontuação média de combate. Seis first kill. Mandezinha aqui, ó. Sete first kill, 299 de pontuação. Cara, ter tudo isso first kill com Neon e Raze é assustador, né? É bizarro. Por mais que sejam duelistas, são duelistas que vão entrar pra tirar a mira e, mesmo assim, tão ali pegando muito first kills. A Gabi também com esse chamber foi muito bem. A Luísa também, né? Sim. Com o cypherzinho ali. E Mizzy, que teve o primeiro mapa incrível, mantém ali também uma boa... Um bom segundo mapa. Mas tá aí, quando é pegado, é no detalhe, é... Não adianta. Muito, muito pouquinho. E dessa vez, mas, ó... Mand sendo a melhor do servidor até agora na série. 15 first kills pra ODK, né? Então, é muita coisa, assim, né? Os econômicos aqui foi um pra cada lado, mas eu acredito que... É que tinha umas meia-compra, assim, acabaram contando como econômico. Pós-plente aqui, né? A gente vê que a BD teve mais pós-plente, digamos assim, né? Só que, a princípio, a ODK teve mais êxito aí, né? Exato. Então, bora lá ver o que vai acontecer nessa pérola. Vamos? Então, deixa o intervalo. Então, intervalo aí, a gente já volta.